Boa tarde do Clube Notícias, está aqui com o Rogério Mexicano, vai falar um pouquinho mais sobre a nova construção da pista de skate lá do Projeto Saci. Rogério, por que que reformou? Por que essa demora? Bom dia, realmente, na verdade, ali quando foi fazer aquela creche, era para ter sido derrubado partes, mas acabou que atrapalhou e no final tiramos toda a pista. Então assim, até eu brinco muito que do Limão a gente está fazendo uma limonada, agora em uma nova pista, 800 metros de pista, uma pista nível Brasil, então a gente vai receber e pode receber até a etapa de campeonato brasileiro. Lembrando que a gente recebeu em torno de oito projetos, os skatistas se reuniram com a gente, então foi todo mundo dando a sua opinião e tenho certeza que ele será uma bela pista e o pessoal vai usar muito bem aquele espaço. Qual foi o valor destinado para essa construção? 640 mil reais, inclusive nos cobramos também do pessoal da empreiteira que contratasse um rapaz de Brasília especialista em pista, com 40 pistas concluídas na carreira. Então assim, os skatistas também participaram dessas reuniões, vale ressaltar a importância da participação de todos os skatistas. E agora, finalizando a obra lá, estamos lá com quase 50%, semana que vem a gente vai começar a parte de concretagem, tenho certeza que em breve lá os nossos futuros atletas estarão lá usando aquele espaço lá que será muito bacana. Até esse ano será a entrega, vai demorar um pouquinho mesmo? Se Deus quiser, o quanto antes, a nossa expectativa é em torno de 30, 40 dias no máximo. Então os skatistas daqui de Patos de Minas, pode esperar que ano que vem vai ter muitas ações, competições? Sem dúvida e já preparando e pensando aí na grande inauguração daquela pista, tenho certeza que será um grande evento, podem ficar tranquilos.